Nós da sala do empreendedor estamos trazendo algumas demandas para os empreendedores e esse mês de maio é o mês do MEI, mês dos MEIs, mês dos empreendedores. E o que acontece? O Sebrae é um parceiro, ele vem de encontro a essas demandas. As demandas são as seguintes, no dia 6 e 7 de maio vai ter um dia de atendimento aqui na sala do empreendedor, aqui ao lado da Torre da Oi, na antiga Empaer. Mas todo empreendedor, MEI, que quiser vir pegar uma informação, fazer algum tipo de serviço com relação a declaração anual, qualquer outro tipo de serviço que a gente faz aqui, venha, estaremos disponíveis das 7 às 11, das 1 às 5 da tarde, no período integral. E à noite, lá no Sindicato Patronal Rural, vai ter dois dias, dia 6 e dia 7, com uma oficina. Essa oficina, um treinamento falando sobre MEI, falando também sobre atendimento ao cliente e também falando sobre fluxo de caixa. No dia 6, será uma palestra sobre o MEI e uma palestra falando sobre atendimento ao cliente. E no dia 7, será fluxo de caixa. Esses horários serão das 6 às 22 horas. Estamos convidando toda a população, aqueles empreendedores que estão disponíveis, queiram participar, não tem custo nenhum, é gratuito, venham participar com a gente aqui. Querem algumas informações, venham aqui na sala do empreendedor ou ligue 3471-2248. A gente vai estar disponível para poder fazer esse atendimento e os esclarecimentos a eles que estão nos procurando. E é importante a gente mencionar que esse tipo de ação que vai acontecer aqui no município de Alto Garças é um incentivo e uma capacitação também para o empreendedor aqui da nossa cidade. Sim, é uma capacitação importante. Vem de encontro com uma demanda que o município pede. Vêm alguns consultores, que já estiveram aqui do SEBRAE, tiveram junto com alguns empreendedores aí, fizeram algumas visitas e levantaram essa demanda. E a gente também tem essa demanda aqui na sala do empreendedor. O pessoal vem falando dessa demanda de atendimento ao cliente e de fluxo de caixa, que é uma coisa importante para o MEI ou para o MEI. Essa capacitação não é direcionada somente ao MEI, ao IPP, ao ME, aos empreendedores locais. Divulguem, falem com as pessoas que querem falar alguma coisa, uma informação a mais, vêm aqui na sala do empreendedor e estaremos disponíveis a fazer todo tipo de informação. E um outro assunto importante a gente mencionar também para quem está nos acompanhando agora, que é empreendedor, é quanto ao prazo de declaração anual, que vai até o final de maio, é isso? Sim, é importante você falar, Luiz, que a declaração anual é uma declaração importante que o MEI faz. Ele tem os primeiros cinco meses do ano para poder fazer e o prazo se encerra no dia 31 de maio deste ano. A gente pede que as pessoas, a gente coloca no Instagram da sala do empreendedor ou nas outras redes sociais que a gente tem, falando dessa importância da pessoa vir aqui e fazer a declaração. Então, no dia, dia 6 e 7, vai ter o dia D. Quem quiser vir aqui fazer a declaração, está disponível. Lembrando que não deixe passar o dia 31 de maio, que pode ter mais multas e outros tipos de aborrecimentos para o MEI. E é importante mencionar também que todos os serviços que nós mencionamos aqui são ofertados de forma gratuita. Sim, é de forma gratuita, não tem custo nenhum para o MEI. Aqueles que também fazem emissão de notas de serviço. Todos os prestadores de serviço que queiram se cadastrar do dia 1 de setembro de 2023 para cá só emitem nota de prestação de serviço através do emissor de nota nacional. Fazemos esse tipo de serviço, cadastramos o empreendedor e ensinamos ele como emitir nota. E também tem um aplicativo que a gente ensina ele a utilizar para ficar mais fácil, né? Para ele não ter que vir aqui toda vez para poder emitir nota. E qualquer coisa é só procurar aqui a sala do empreendedor. Sim, é só procurar. Nós aqui estamos à disposição segunda a sexta-feira, das 7 às 11, da 1 às 5 da tarde. Estamos esperando vocês. Vem empreender com a gente. Vem empreendedor.